Eu ainda não falei com ela, eu tô com até o que pena de falar. Nossa, ela deve estar muito triste. É, com certeza. É, que todo mundo falava da escola e falava dela. É, né? É, assim, a escola da... A alma é a dela, que tal. Vera, minha irmã. É, a escola da Vera. A Vera é mãe da Geraldine? Não, ela... Não é só a Vera. Sogra? Ah, tá. Vocês conhecem a Geraldine? Sim. É, ela tinha um restaurante também em Curitiba. É isso. Já viram boa, pessoal. É, ótimo. Eu gosto muito dela. É, ótimo. Casada com o Fábio, que é meu sobrinho. Ah, tá, tá, tá. Vocês são de Curitiba? Nós somos Curitiba. Eu morri em Curitiba há dois anos, mas foi nos anos 70. Ah, sim. Muito tempo. Quando a senhora veio, de Estados Unidos pra cá? Não. Ou antes? Não, não. Foi depois. Foi depois? Ah, tá. Foi. Eu tava com os filhos, adolescendo. Adolescendo. Eu morei dois anos lá. Que bom. Que bom. Mas que bom que a senhora veio pra cá. A gente pode vir aqui. Depois de Curitiba, eu fiquei em São Paulo um tempão. Quanto tempo que a senhora tá com aquela? Já faz 25 anos. Nossa. Eu achei até que fosse mais. Imagina, a gente veio aqui quando eu tava grávida da roda, faz 17 anos. A primeira vez. 25 anos tem essa pousada. Mas a propriedade já era sua? É. A família do meu marido. O avô do meu marido que construiu essa casa. É muito bonito. A gente conseguiu comprar parte dos outros herdeiros. Aham. O meu marido só tinha um oitavo. Uhum. Nossa. Deu um trabalho, então. É, deu. Foi um sacrifício. Foi. Mas tava... Tava num estado de... Ela não tava cuidada. Não, não. Tava abandonada. Comprei assim, muito barato. Nossa. É, foi. Não podia deixar de comprar. Então, deu mais trabalho fazer tudo de novo que... Ah, não é só fazer. É transformar uma casa numa pousada cheia de banheiro por todo lado. É, pra adequar tudo isso, né? É. Quantos apartamentos são? Onze aqui e o doze é o moinho velho que a gente adotou. Boa tarde. São doze. Então, a primeira vez que nós viemos aqui, Dona Laura, foi assim... A gente tinha a roda grávida da Rosa e a gente tinha vindo pra cá pra conhecer o Locanda. Ah, sim. Eu fazia... Eu faço coleção até hoje, os fracos, tudo, né? E daí eu vim marcando lá. Nossa, Carlos. E daí a gente adorou o hotel lá, achou ótimo, só que a gente marcou só uma noite. Era muito caro. A gente já era casada há pouco tempo, tudo. Aí a gente queria ficar mais uma noite e a dona... Lilia, né? Ela dizia que não dava porque o hotel era pequeno e já tinha um casamento no dia seguinte, então o hotel inteiro estava reservado. Mas que ela ia reservar um outro lugar pra mim, que era aqui, né? E que eu ia gostar muito, que eu ia ficar feliz, não sei o que, não sei o que. E eu fiquei bem brava com ela. Eu falei, caramba, vim pra ficar no Locanda, não queria conhecer outro lugar. E daí ela marcou aqui. Nossa, gostei muito mais daqui do que de lá. E a gente só não veio mais porque a gente tá longe. Porque senão... Vocês moram em Curitiba? Moramos em Curitiba. É? Eu pensei que vocês eram curitibãs, mas vocês moram no Rio. Não, não, não. A gente tá em férias. Então, pra gente é muito distante vir pra cá. Muito. Ou tem que ser naquelas épocas festivas, que daí também... Dezembro chove muito pra cá, né? Mas esse ano não... Não? Esse ano não teve assim. Tive aquelas chuvas de verão. Não chove tanto quanto em Curitiba, não. Ah, é? É. Eu pensei que chovia mais em dezembro aqui. Não, não. Curitiba, puxa. Não, Curitiba chove bastante. Nossa. Tinha esses períodos de 20 dias de chuva, né? É, chove a semana inteira. Essa semana tá chovendo lá. Chavendo direto. Não, aqui é menos. Tinha que passar um riveião aqui, hein? É, podia passar um riveião aqui. Eu faço uma festa boa de riveião. Esse ano foi ótimo. Deu assim, chuvas de verão. Teve um ano que deu uma catástrofe, mas não foi aqui, não. Foi no caminho de Teresópolis. Ah, sim, sim. Isso eu vi. Fazer uns 5 anos, né? Que foi aquela catástrofe. É, aqui. Foi em fome, em 2011, é. Isso é uma coisa que ninguém esquece. É, tá lá. Opa. Na tarde. Mas então vocês moram... Onde vocês moram em Curitiba? A gente mora no Batel. Na Espanha de Guarapá. Espanha de Guarapá, Valista. Sei. Eu conheço bem. A senhora vai de vez em quando? Consegue dar umas sujeitas lá? É, pelo menos uma vez por ano eu vou. Para a minha senhora, minha irmã. Isso mesmo. O quê? Em setembro. Em setembro. Que bom. Que bom. É. A cidade é bonita, né? A cidade é boa. A gente gosta. É. Mas parabéns. A sua posada é muito bonita. E o movimento da posada, final de semana, lota, né? Normalmente. Deve ser do hotel. Que bom. O restaurante dá sempre bastante orgulho. Ah, é. Que bom. Que bom. O que eu mais gosto daqui é o café da manhã. É. Eu estava sonhando com esse café da manhã, sabendo que a gente vinha para cá daí. Mas o resto também está bom, né? É bom? Com certeza. Ele foi até suspeito. Muito obrigada. Muito obrigada.